Música Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Estamos aqui no Rio Jacaré Pipira Olha, saiu uns peixinhos legal, hein? Vou assistir o vídeo inteiro aí para vocês acompanharem aí Saiu traíra Piranha E... Rapaz esqueci o nome do outro peixe Não é bicudinha, é saicanga, certo? Vamos ver esse cato mais, beleza? Acompanhe o vídeo aí E... Vamos lá E... Caíra Olha aqui pessoal Eita milchela Uhul Hul Eita milchela Essa traíra aqui vai pro meu pai Seu Jair Olha pra isso Que coisa linda Pessoal, eu tô aqui no... Aí não, hein Aí não dá Tô aqui no jacaré-pipira E aqui, ó Pra rapaziada também Do grupo lá Dos calheiros O grupo lá Fia da mãe Ó Ó o tamanho Vamos ver o tamanho dela aqui Trinta E cinco centímetros Essa vai pro soia Ia soltar, mas Tô querendo levar um Esse aqui pro meu pai Jair E aí E aí Rapaz, está galapado aqui. Olha quem apareceu, rapaziada, olha o tamanho. Até que enfim ela apareceu, demorou para aparecer, vamos mandar ela para o óleo também. Betela, nossa. Mais uma isquinha Xing Ling, tem três tipos aqui, já tecei as três, as três está dando um resultado bom. Essa aqui, diferente da outra, muito boa também. Olha aqui, rapaziada, olha o tamanho da outra, isquinha Xing Ling, isso da China. A outra peguei nessa aqui, nessa branquinha aqui, rapaz, que beleza, isquinha que trabalha bonito, rapaz. Só não tem nome, viu gente, nem pergunto que eu não sei. Mais uma traíra. Oh, delícia! Hoje vai sair, faz tempo que não é como a traíra. Tocunaré, se a gente pegar a gente solta, mas a traíra aqui. Além do chá 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 daqui, rapaz. Tchau. 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 Olha quem está aqui. Mais uma. Opa. Deitado hein. Não vai conseguir me dar essa. Tchau. Trinta também. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí rapaziada. Olha quem apareceu. Sai Kanga. Já está grandona essa aqui ó. Bom dia. Boa tarde. E boa noite. Para quem está assistindo. Beleza. Olha quem está aqui ó. Não deu para marcar a sesgada. Olha lá. Está pulando pra caramba. Olha lá. Olha a tua vida. Mais uma pessoal. Não vou desligar mais a câmera não. Não dá tempo para desligar a câmera não. Pegou pelas costas. Olha lá. Hoje é só traíra hein. Hoje é o dia. Aqui tem traíra que nem. Essa é pequeninha. Não é muito grande não. Essa aqui vai para a vida. Se ele falar que eu não soltei essa aqui ó. Essa vai para a vida. Essa aqui está dando ó. 25 cm. Beleza. Vamos lá. Vamos soltar ela. Ae. A isquinha Xing Ling está batendo as iscas de nome lá no Brasil hein. Olha aqui. Vamos lá. Olha lá. Quando bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então fica aí, deixa seu joinha se gostou, se não gostou também dá um dislike e assim vai indo, beleza?